E aí, bom dia. Arriba a cabeça aí. E aí. Aqui é a boy, gente. Foi pega aqui na invenção que eu fiz aqui. De última hora. Ontem. Tá aqui encaretado. Final do dia nós vamos organizar ele aqui direitinho. Dá uma tratada direito. Dá uma tratada direito. Tá passando um cangurua. Tá ligado agora. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Obrigado.